Bem-vindos. Agradecemos a co-participação dos irmãos. Em nome do Centro de São Pedro e de Porto Ferreira, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Vamos continuar nossos estudos de Astrologia Elementar, falando hoje sobre os signos fixos. Os signos fixos, como mostra o nosso mandala, são touro, leão, escorpião e aquário. O mesmo diagrama. Eles estão em quadratura entre si e oposição mútua. Essa é a quadratura, essa é a disposição mais difícil, porque ela está associada à ideia de destino maduro. Quando existem quadraturas entre planetas ocupando signos fixos, a possibilidade de resolver harmonizar essas quadraturas é mais desafiadora. É isso, Angel? Exatamente. E é curioso como a Astrologia é generosa, porque as informações que não podem ser racionalizadas, elas podem ser visualizadas. Então observe que o quadrado fixo está na posição mais estável que o quadrado poderia se encontrar. Ele fica com a sua base na horizontal. Totalmente apoiado. Isso. Veja que o quadrado cardinal, ele se apoiava em um pequeno ponto, que mostra a possibilidade de movimento. E mais, vamos ver posteriormente, o que acontece com o quadrado mutável, que praticamente ele já está em um movimento de queda. Mas é isso mesmo que você falou. Legal. O modo fixo representa a estruturação e a manutenção do ser. Por quê? Porque enfatiza o período sazonal em seu momento mais assentado. Esse quadrado assentado, firme e pleno. É uma mega região de conforto. É um sofá delicioso com home theater na frente e comida delivery. Então, você não quer mudar. Está ótimo o jeito que está. Então, há uma tendência a paralisir. Então, é um paradoxo. É um modo de ação paralisante. Como é que um modo de ação pode paralisar, não é, Gilmão? Estranho, não é? É como um vício anímico que está profundamente incorporado no ser. Então, o modo de ação fixa, ele tem essa qualidade de robustez e aderência a uma situação. Ele tende a ficar tenazmente colado, rigidamente colado, a um status, a uma condição que lhe agrada, que lhe dá prazer, principalmente. Os signos fixos estão muito associados à ideia erótica, à ideia de extrair o máximo de prazer daquela situação. Consolida a conservação e estabilização das forças que permeiam a natureza. Então, há uma solidificação, uma consolidação de forças. Então, é óbvio que o efeito colateral são as tendências cristalizantes, endurecedoras, que para a alma são terríveis. A alma precisa de movimento. Então, tudo que é cristalizante tende a matar a alma. É uma personalidade que se manifesta o modo fixo de forma exagerada, gera uma personalidade monotemática, impermeável, pesada, lenta, densa. Valores rígidos, que normalmente redundam em tirania, soberba, rancores, aversões, inadequação, desprezo, luxúria. Aqui é essa questão do desejo. Não é só a luxúria no sentido sexual. A luxúria com o dinheiro, com a comida, com toda a forma de desejo. E o materialismo, que é muito cristalizante. Continuismo é aquela pessoa que sempre resiste demais a qualquer forma de mudança, que leva à estagnação. Tem orgulho de ser cabeça dura. A pessoa gosta de ser jumenta. É estranho isso. É aquela que adora o bezerro de ouro, mesmo sabendo que não é mais para fazer isso, continua adorando. É isso, Anjo? Como é que esse negócio de uma pessoa vem, traz uma revelação divina, fala, olha, acabou a adoração do bezerro de ouro. Aí você vai no quintal escondido, derrete tudo o que você tem de peça de ouro e faz um bezerrinho para você ficar adorando de novo. Como é que funciona isso? A pessoa não teve a habilidade de transformar a jumentude em juventude. Ou seja, a jumentude é um estado decrépito de cristalização máxima e de indisponibilidade. A juventude é o estado de interesse por algo que possa ser, que permite que você experimente algo. Então, essas forças fixas que são cristalizantes, eventualmente, podem se tornar forças de sustentação interessantes. Veja que na própria mitologia cristã, essas forças que a gente está olhando bem de uma perspectiva pejorativa, em templos em todo o mundo, na Europa, na Ásia, Estados Unidos, Brasil, você observa nesses templos onde a mitologia cristã é propagada, a figura desses quatro signos fixos em praticamente todas as catedrais e igrejas de projeção, onde você olha no teto da nave e percebe que os quatro evangelistas, Lucas, Marcos, João e Mateus, estão acompanhados das respectivas figuras que ilustram esses signos fixos. Então, mesmo o pejorativo, na sua melhor possibilidade e intenção, podem servir como um tecido de sustentação daquilo que seja verdadeiro. E aí, isso se torna uma transcendência da morte, um rejuvenescimento contínuo. Bom, o que os homens fizeram das instituições e como eles se utilizaram do simbolismo é outra coisa, porque talvez as próprias pessoas que frequentem esses templos desconheçam essas associações. Mas, Anjo Bom, qual é o truque para você pegar essa força da sustentação, que alicerça e, ao mesmo tempo, manter essa estrutura em movimento, para que ela se atualize, se modernize? Vamos pegar, por exemplo, os mitos. Como é que eu pego um mito que nasceu há, sei lá, 5 mil, 6 mil anos atrás? Como é que eu atualizo esse mito para a época de hoje? Mas, justamente, você acaba de dar a chave. Toda resposta está no exercício dos mitos e no estabelecimento de um interesse de vivenciar o mito atualizado. Veja, por exemplo, essa questão do signo fixo no trabalho de Hércules, quando ele resolve ajudar Atlas na sustentação do peso que ele carrega. Então, ele coloca um estado fixo numa relação de serviço com algo fixo e, como essa fixidez, quando colocada a favor de algo, não no sentido de sustentar aquilo que eu gostaria que fosse, ela pode ganhar algum fluxo. Astrologicamente, isso vai se compor na medida em que, na relação com essa quadratura fixa, a pessoa já tem algum planeta que faça um aspecto de fluxo. Quando a pessoa simplesmente tem esse princípio fixo entre dois signos, sem mais nenhum aspecto, a possibilidade de redenção e disponibilidade é grande. Então, a resolução do mito, ela tende a ser catastrófica. Ou uma perda forte, ou uma dissolução forçada, ou uma impossibilidade do encontro. Mas, você nos encaminhou da melhor forma agora em relação à astrologia, porque o melhor exercício da astrologia se dá quando você vivifica toda a mitologia. A mitologia grega, a mitologia romana, até a mitologia hindu, mitologias antigas que vestem o arcabouço astrológico para dar um dinamismo a forças que, eventualmente, são cristalizantes e que impossibilitam. Ótimo. Então, há uma marcante presença daquilo que nós chamamos, na filosofia Rosa Cruz, de destino maduro. É aquele destino que tem que ser colhido agora, não tem como adiá-lo mais. Mas, a conta chega e não dá para parcelá-la. Então, nesse destino maduro, as forças resistentes colidem com as forças demolidoras. Então, acontece isso que o anjo acabou de falar. o trágico, uma experiência trágica de ruptura, de perda. Solavancos, perdas e tragédias são os instrumentos empregados pelo destino para incentivar mudanças, transformações, movimentos. Então, por exemplo, a pessoa mais dura que existe é uma pessoa ascendente touro. O ascendente touro é um dos mais terríveis, porque, a partir do momento que ele entra no pasto e gosta da grama, ele não quer sair nunca mais. Então, a única forma de sair do pasto é queimar o pasto. E, se não derrubar a cerca, é capaz de ele ficar dentro do pasto queimado, esperando a grama nascer. Exatamente. Então, você vê como o destino tem que agir, o esforço que os anjos do destino têm que fazer para, às vezes, gerar movimento em uma pessoa que está estancada. Às vezes, a única saída dessa pessoa é o adoecimento. A usina de força dessa pessoa vai ser minada no primeiro momento. Então, aquelas glândulas, aquela parte do corpo que gera energia, vai ser desprovida de energia, porque aquela energia não está sendo colocada em favor daquilo que seria interessante. Então, é interessante observar, quando um ascendente touro vai muito numa direção distinta daquela que lhe cabe, como a desvitalização se acentua, se acelera. É a pessoa que dorme no filme, né? Por exemplo. Por exemplo. Que está sempre bocejando. Por exemplo. Que tem hipotireoidismo, porque a usina de força do corpo é a tireoide. Então, são avisos, são convites, que vão acontecendo de forma progressiva. Aquilo não cai na cabeça como um piano. Aquilo começa com um, oi, olha só. Mas aquela impossibilidade da escuta acaba gerando o encontro com o acidente. E aí, qual que é o compromisso? É olhar para o acidente como uma graça, e não como uma desgraça, e sair se queixando por aí. Veja, sempre tem a possibilidade da redenção, né? O como sempre cabe à pessoa. Legal. O como é o modo de ação. Isso. Legal. Desafio para quem tem muita fixidez. Tornar a vida leve. Limpar a superfície de dança. Flutuar. Desatar os nós kármicos. Libertar-se dos padrões de condicionamentos escravizantes. Os seus valores, a sua ideia de felicidade. Será que tudo isso, na verdade, não é um conjunto de crenças limitantes que te aprisionam? Até o teu conceito de felicidade pode ser uma crença limitante. Libertar-se dos desejos que obscurecem a consciência e cegam a razão. Então, o problema da fixidez é que ela reúne, de forma terrível, o orgulho com a teimosia. É isso, Angelo? Exato. O que dá essa combinação de orgulho com teimosia? É quase que a manifestação humana do diabolismo extremo, né? É como se fosse um humano diabo, né? Porque ele quer porque quer que seja daquela forma e está indisponível a possibilidade de algo compor consigo. Que horrível, né? É terrível. Terrível. Passa a ser um representante dessas forças de separatividade. Tudo que essa pessoa tocar vai gerar separatividade, atrito, dissonância. Você acha que naquele filme Ilha do Medo, do Scorsese, o Leonardo DiCaprio, ele resume bem um tipo que é teimoso e orgulhoso? Acho que é um belo tipo. Porque ele é teimoso, orgulhoso e muito elaborado, né? Ele é esperto, ele consegue fazer acordos, entende, ele é astuto. Mas você vê que no final é lobotomizado, né? É, porque era um equívoco, né? Era um surtado. Então, o que que o signo fixo deve tentar compreender? O que significa o voto de pobreza? Ou seja, o voto de renúncia. Renunciar, abnegar-se, despossuir-se, principalmente de si mesmo, das suas ideias ultrapassadas e das coisas efêmeras. Os signos fixos tendem a se apegar de coisas que não servem mais para nada e continuam apegados. Coisas que são âncoras, não deixam se movimentar, são aquelas bolas de ferro presas no calcanhar. E a pessoa acha lindo aquilo, ela quer continuar, porque ela ganhou do pai, do avô, é de família. É isso, Angelo? Isso. Acho que o Roden, ele tem uma frase maravilhosa. É possível possuir sem ser possuído. E é possível ser possuído até pelo que você não possui. Essa questão da possessão, né? Porque as pessoas, às vezes, elas são apegadas, mas elas não se dão conta de que esse apego é uma possessão. Mas como é que você agarra uma coisa e consegue fazer com que essa coisa também não te agarre? Com amor. Com amor. Sabendo que ela não te pertence e que você pode estar lá. Porque a presença daquele algo que você deseja ou tem um impulso volitivo, na medida em que ela se sustenta na sua proximidade, você já está em comunhão. Então, qualquer coisa além disso é uma forma de estupro. Tem o estupro que as pessoas conseguem abstrair ou pensar ou mentalizar como o ato sexual em si, mas tem o estupro que é querer impor a sua vontade à vontade do outro. O querer possuir o outro em detrimento do que o momento permite. Então, se a gente aprender a viver em estado de comunhão, tem muitas coisas que nós vamos também realizar que acontecem sem que ninguém esteja vendo. Então, eu vou fazer uma pergunta desafiadora para nós dois, Angelo Bom. Nós dois temos Júpiter e Léo. Então, nós temos absoluta certeza de que nós somos sábios. Porque o nosso coração é sábio. Como dar ouvido a um idiota sabendo que ele é um idiota sem colonizá-lo? Tem que ler o idiota do Dostoiévski. Você tem que ver as pessoas que escreveram sobre idiotismo, Dostoiévski, Don Quixote, e olhar para aquele idiota e ver se esse idiota é um idiota idealista, que tem, eventualmente, até o princípio crístico por trás, ou um idiota irremediável, aquele cara que não tem solução. O que não tem solução, você pode oferecer um sorriso. Porque qualquer coisa que você tente a falar, quem vai se sentir idiota é você. Porque, uma vez feito o diagnóstico, você tem que estabelecer uma terapia. E a terapia, muitas vezes, ela também requer que não sejamos prepotentes além da justa medida. Então, você acha que dá para abrir mão das certezas momentaneamente? Se o Júpiter em Léo não desconfiar de si mesmo, ele caiu no poço do inferno. Porque essa desconfiança é o espaço mínimo em que o divino tem de estabelecer uma relação de comunhão para que ele se liberte de si mesmo. Como a Clarice Lispector fala em uma das suas falas, Senhor, livra-me de mim. Mas um Júpiter em Léo não tem complexo de relir? Claro que tem. Claro que tem, mas é justamente do que ele precisa se tratar. Veja, Léo é um signo fixo. Júpiter é um planeta gracioso. Então, como que essa graciosidade que permeia a vida dessa pessoa vai permitir que ela se liberte da sensação de que ela é meritosa? Mas como é que eu vou dispossuir-me de mim mesmo se eu me acho o máximo? Só Deus. Só Deus. Nós somos casos perdidos, Osvaldo. A gente precisa da graça divina para nos ajudar. Sem a graça divina não temos salvação. Por incrível que pareça, nem Júpiter em Léo é capaz de nos salvar, Osvaldo. Nós estamos numa baita encrenca. Opa, Pito. Pelo amor de Deus. Livra-me de mim. Livra-me de mim. Obrigado, pessoal. Que as rosas floresçam em Vossa Cruz. Na Vossa também. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em Vossa Cruz. Na Vossa também. Obrigado. Obrigado.